Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui de Bumbit pra vocês, é isso aí galera, hoje nós trazendo o navio de guerra de novo galera Mas antes da gente ir lá pro navio de guerra, salve salve aqui ó, para o Antonio Multigames, o Victor, o Butzin, que mais o Red King Queria ter essa habilidade desse Pro Player de Bumbit, caraca, eu não gosto do Bumbit pra caramba Mas agradeço aí, né, vocês me considerarem também aí um Pro Player, né cara É que ontem galera, eu postei no Youtube, que eu estava lá na comunidade, que eu estava no nível, não, no nível não Com 22 vitórias consecutivas, mas hoje eu já vou mostrar pra vocês com quantas eu estou galera, ainda não perdi mano Ai o povo é muito doido cara, eu não sei o que está acontecendo, que eles não estão conseguindo atacar galera Do jeito que eu estou atacando, ou sei lá, quem está jogando não entende das estratégias Não assiste o canal do Alex Hélio Nascimento, o Zero, subindo muito o navio de guerra, valeu aí, olha aí que show de bola Usando suas estratégias no navio de guerra, já estou no 14, cara, eu estou no 13, mano Opa, já falei, não era pra ter falado Estou guardando a 4ª Casa de Máquina, o Wesley, o 01 está aí também Copiei a sua base no navio de guerra, olha, copiei o meu layout, mas o bicho é ligeiro, cara O Areador Rei está aí também O que mais aqui? O Maicon, é isso aí galera, vamos lá Antes de nós ir pra lá, então, eu estou nessa FT galera, carro de combate, mas está fechado aqui 25 de 25 galera Na hora que sair alguém, vocês entram aí, beleza? Vamos lá, navio de guerra mano, navio de guerra chegando aqui, nós estamos com a mesma estratégia Só que dessa vez nós estamos com mais armas, né? Tão pissudas as armas agora aqui, tão feroz pra caramba E olha só galera, o que que falta de upar aqui, ó Falta upar esse cara aqui, o kit médico Falta upar a Brick E daí, acabou galera Acabou, acabou o que? Acabou eu upar esses caras aqui Daí, vem o seguinte Veja só Nós vamos ter aqui as zucas Nós vamos ter a fumaça Nós vamos ter os helicópteros também Então, nós temos que somar certinho aqui, galera Quanto que tem aqui dentro, antes da outra casa de máquina Pra gente liberar já tudo de uma vez E a gente poder upar alguma coisa também Então, juntar isso aqui vai ser meio complicadinho aí Faltam 4 dias Então, vamos fazer o máximo pra gente chegar ao nível 16 Nós estamos no nível 13, como vocês já estão vendo aqui em cima Acabamos de chegar, penduramos ali do lado do nível 13 E vamos ver aqui, ó 25 vezes, galera 25 vezes Nós somos aqui campeões, né meu filho? Campeões, é isso aí, ó Nenhuma, nenhuma perca E será que hoje os caras estão mais espertos do que ontem, mano? Porque ontem, nossa mãe do céu, né? Pelo amor de Deus Os caras É Vamos ver então, né galera? Vamos lá Ó, eu estou aqui com Precisando de duas casinhas de máquina Daqui duas horas vai ter três casinhas de máquina Então, vamos lá Vamos clicar aqui em batalhar E vamos ver se nós vamos ter sorte, cara Vamos ver se nós vamos ter sorte 13 contra 13 Boa, 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 boa Ó, nós podemos passar pelo canto aqui, galera Paralisar aquelas armas ali Que vão dar ali Vai dar boa, mano Vai dar boa, vai dar boa Olha aqui, ó Solta todo mundo ali Naquele canto ali mesmo Eu poderia soltar pro outro canto também Mas... Olha lá, ó Subindo a montanha Desvia das bombas Bom, aí Olha lá, galera Olha lá, ó Aquele ali, galera É só pra chegar até aqui, mano Tá? O sinaleiro O sinaleiro O sinalizador lá, ó Olha lá E vai um outro também pro Beralé Eu tinha Tinha ali Bombinha pra jogar, cara Mas aí Priorizei ali as tropas, né? Mas, cara Derrubando Com 3 e 25, cara 3 e 25 nós derrubamos Nós vamos aqui assistir o nosso amigo E ver que ele está morrendo E, ó Derrubou a casa de máquina Não priorizou aqui as tropas dele Ai, meu pai Os morteiros lá, mano Ficou top pra caramba lá no fundo, mano Os morteiros tiram uma vida, galera Que vocês não têm ideia, mano Aqui o cara não adianta mais Ele não tem mais o que fazer Vai se contentar com uma casa de máquina apenas Que ele tirou na bombinha Vendo aqui o placar dele Ó, lá Vamos lá, né? Duas casas de máquina Vendedor Vixe Já ganhei 20 pontos aqui Já de cara, mano Olha só Então, 20 pontinhos Vamos lá O que que nós chegamos aqui, galera? O que que nós chegamos aqui? 26 vitórias consecutivas Eu vou ter que tirar uma print aqui Eu tenho que tirar uma print Ó lá, ó Tirou a print aqui E... Cara Aguarda Vamos lá Vamos continuar aqui Mais uma batalhazinha Mostrando pra vocês aqui A gente subindo da batalha Você fazer manha, né? Olha ali Boa Boa, boa, boa Boa Ó lá, ó Vamos soltar aqui a tropinha Vamos soltar aqui a tropinha Cara, o cara entra no desespero Como que você tá... Como que você tá destruindo o cara Numa velocidade tremenda Olha lá Eu só vou tirar aquela mina de choque ali, mano Paralisei ali Vai Pra chegar mais rápido, galera Break de novo Ó lá É... Finalizado Tá aqui Não tá lá em casa, maluco O cara fala assim Porra, mano Mas ele já destruiu minhas três casas de máquina Eu ficava muito pé da vida, mano Vamos assistir o nosso amigo que tão aqui Vamos assistir Ele vai derrubar minhas casas de máquina Pelo jeito ele vai derrubar sim, galera Mas tá apanhando pra subir, hein E um dos carinhas aqui falou assim É... Cara, eu só não gosto de... Do navio de guerra Porque no começo eu só perco, cara Vou dizer uma coisa pra você No começo você tem que perder mesmo Perder, mas perder muito, tá É... Porque a primeira fase A que é... Antes de você sair pra... A segunda casa de máquina É... É você... É upar tudo Então deixa as suas máquinas na frente Pra você perder E você ficar no nível baixo Pegar só gente fraquinha Pegou gente fraquinha Você vai derrubar as casas de máquina rapidinho Você vai já juntar as casas de máquina É top, galera Aí você já vai conseguir Fazer o quê? É... Upar as suas coisas E depois você vai entrar com tudo Arrebentando tudo, galera Então aqui o cara demorou Destruiu, mas demorou Só lamento 3 e 20 pra 2 e 24 Mané, é muita coisa É... Vamos mais uma batalha aqui Chegar a 14, galera 27, galera 27 foi o resultado aqui agora Desculpa aí É uma tossidinha É... Mas em si Aqui ele vacilou Colocou o morteiro na frente Pra que ele vai colocar o morteiro aqui na frente? Quem que vai atacar com o morteiro ali na frente? Ninguém, cara Olha lá Só tirei aquela mina de choque lá Ô, caramba Aí eu vacilei Vou subir Subindo a montanha Sem fazer manha Agora ficou todo mundo junto, né? Vai E tinha mais uma mina ali, cara Vai Vai Isso Finalizado Bopeei aqui, galera Porra 3 e 13, mano 3 e 13 Vacilei pra caramba aqui Mas em si Vamos lá Vamos ganhar? Vamos ganhar Porque ele tá atacando normalzinho, né, galera? 3 e 13 pra 3 minutos Já foi Ganhamos Já chegamos aqui No nível que a gente queria Somebody Love Esse cara Esses caras aqui estão sendo espertos, galera Mas o layout deles não tá ajudando eles A vencer Né? No caso No caso eu aqui, né? Não conseguiu me vencer ali Porque foi Mesmo ainda Casnubada aqui Nesse ataque aqui Ainda deu boa, galera Mas olha só como ficou os pesos pesados dele, ó Mas miando Miando mesmo Faltou pouco aí pra gente segurar ele Mas os caras estão vindo com uma estratégia boa Estão sobre... Esses aqui Esses dois aqui sobreviveram Vamos dizer assim E ele tá ali Lá, ó Vai lá, meu filho Jogou o sinalizador ali Só pra dizer assim, ó Vá pra lá, né? Mas é a única coisa que tem Acabou, galera Foi pro Beleléu Fechou o pacote Olha aí, ó Ele vai ver lá Nossa, cara Quase um minuto 59 segundos E chegamos aqui Ao nível 14 Grande nível 14, galerinha Olha aí, ó Grande nível 14 Vamos resgatar aqui também Aí, o que que acontece, galera? O que que acontece aqui, ó? Vou tirar mais uma print aqui, galera Olha lá Tirar mais uma print aqui Porque 28 vitórias consecutivas, galera É muita coisa, mano É muita coisa Ficamos por aqui Um abraço a todos E... Boa 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 Bo